Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo. Estamos aqui juntos para realizarmos o nosso programa A Bíblia no meu dia a dia. Sim, é uma graça. A graça que Deus nos dá de nos reunirmos em torno da sua palavra para nos alimentarmos dela, para meditarmos, mas sobretudo para que a palavra esteja em nós, permaneça em nós e ela guie e oriente a nossa vida a cada dia. Eis-nos aqui, Senhor. Nos colocamos na Tua presença, pedindo a Tua bênção e a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, Pai querido, Pai de bondade, Deus de ternura e compaixão, que nos enviastes, Vosso Filho, como nosso Senhor e Salvador. Dá-nos a graça de nos rendermos a Sua palavra, meu Pai, porque só o Senhor tem palavras que nos salva, que nos liberta, que nos restaura. É no poder do Teu Espírito Santo que queremos agora sermos iluminados pela Tua palavra. É no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós pedimos a sabedoria, a inteligência, a ciência, o entendimento da Tua palavra para que ela penetre em nós e nos ensine a viver. Dá-nos, Senhor, Tua bênção, Tua graça e Tua proteção. Ao Teu nome, a glória e o poder para sempre. Amém. Muito bem, meus amados e amadas irmãs, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, que é salvador de todos nós. É Ele que é o nosso alimento, é dEle que nos alimentamos quando nos aproximamos da palavra. Jesus' palavra está no meio de nós. Então, marque aí no seu caderno o nosso estudo de hoje, de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 38. Marcos 8, de 22 a 38. É assim que a palavra fala ao nosso coração. Foram, então, a Bethsaida. Trouxeram o cego até Jesus e suplicaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus levou-o para fora do povoado, aplicou-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou, Vê-se alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse, Eu vejo as pessoas como se visse árvores andando. Jesus impôs-lhe de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus mandou-o para casa e disse-lhe, Não entres no povoado. Essa é a ordem final de Jesus, não entre no povoado. mas contemplemos antes ainda aquela mensagem profunda que vem desse texto tão maravilhoso. Primeiro, trouxeram o cego até Jesus e pediram que Jesus tocasse no cego. Eu fico pensando quanto nós somos cegos, quanto a gente primeiro não se enxerga. A gente não se enxerga a gente mesmo. Não nos enxergamos como de fato nós somos. Nós temos uma visão míope sobre nós. Então a gente primeiro não se enxerga. Depois nós não enxergamos o outro, os outros. Nós não nos enxergamos como deveríamos enxergar. A gente enxerga o outro a partir daquilo que são os nossos interesses. Ou nós enxergamos o outro muitas vezes à luz das nossas contradições, contrariedades e maldades. Quem está com os olhos entorpecidos pela maldade vem maldade nos outros. Quem está com os olhos entorpecidos pelas impurezas vem impureza nos outros. Mas o que mais entorpece os nossos olhos com certeza são os nossos afetos machucados. São os nossos sentimentos doloridos que viram verdadeiros ressentimentos, mágoas. Quando eu estou magoado com você, aí eu te vejo, aí eu só consigo ver coisa negativa em você, já viu? Você está magoada comigo, você vai olhar para o padre, você só vai pensar e ver coisa negativa. você vai ver tudo quanto é maldade, as que existem e as que não existem. Os olhos estão feridos, a nossa via ocular está manchada, machucada e assim nos tornamos cegos. Deus é que nós não vemos mesmo, porque se os olhos da fé estão entorpecidos, nós vemos Deus só aquele que atende os nossos pedidos, nós vemos Deus apenas como pronto-socorro, bombeiro, polícia ou qualquer coisa parecida. Mas não enxergamos Deus com aquilo que Deus é. Deus é amor. Então, quando trazem esse cego para que Jesus o toque, eu me coloco no lugar desse cego suplicando Jesus, toca-me. abra meus olhos para que eu enxergue. E que beleza! Jesus tomou o cego pela mão, levou o cego para fora, aplicou saliva aos olhos. Primeiro, o gesto de nos pegar pela mão e nos tirar da multidão, do povoado, das pessoas para estarmos a sós com Jesus. A gente precisa sair de onde estamos, precisamos sair dos conceitos, daquilo que nos circunda, daquilo que nos circula para que Jesus opere em nós, recupere nossa visão interior. como precisamos, Senhor. E o Senhor na sua intimidade toca com sua saliva nossos olhos. Eu fico impressionado porque o cego não está enxergando nada, mas quando Jesus tocou com a saliva seus olhos, ele passou a enxergar algo, mas ainda não com uma visão curada, porque ele mesmo diz, eu vejo os homens como árvores andando. Ele enxerga as pessoas como árvores, você sabe que árvores são coisas, a árvore representa uma materialidade, então ainda olho as coisas, eu olho e vejo as pessoas ainda como objetos, utilidade. Se você olha uma árvore, a árvore tem mil e uma utilidades, desde os frutos que ela dá, desde a sombra que ela oferece, e se ela não tem mais utilidade, eu vou e corto e jogo fora. É o princípio do útil e do não útil. Então esse homem ainda está enxergando as pessoas como árvores andando. Para quem não enxergava nada, já passou a enxergar alguma coisa? Mas Deus não quer que a gente enxergue apenas alguma coisa ou veja as pessoas como coisas? Não! É por isso que Jesus impõe de novo as mãos sobre os olhos, agora sim ele começou a enxergar perfeitamente. agora sim seus olhos se abriram de verdade, agora sim ele pôde enxergar o que antes não enxergava. E Jesus nos quer enxergando perfeitamente, enxergando-nos a nós mesmos, enxergando o que está dentro do coração, da alma. Mas Jesus nos quer enxergando uns aos outros, como irmãos, como seus filhos. Jesus Jesus quer que enxerguemos a sua graça agindo no meio de nós. Então esse homem ficou curado e agora ele via com clareza, com clareza, com a claridade. Aí você pode pensar que é somente com a claridade do sol, não é? Eu estou enxergando o sol. Não, agora ele enxerga com a luz que é Jesus. A gente vê o mundo com os outros olhos quando nós enxergamos com a luz de Jesus. É dessa luz que nós precisamos. Então, não volte para o povoado, não. Não volte para o meio daqueles que te viam apenas como cego, como deficiente. Não, volte para a casa, volte para a sua família, volte para cuidar dos seus, volte para render graças e enxergar Deus primeiro na sua casa, primeiro na sua família. É o lugar onde nós mais precisamos enxergar a presença de Deus, porque nós não estamos enxergando Deus em casa, na família. Por isso que Jesus ordenou a ele, volte para a casa, não entre de novo povoado. Meus irmãos, e seguindo adiante, Jesus e seus discípulos partiram para os povoados Cesarete e Felipe. No caminho ele perguntou aos discípulos quem dizem os homens que eu sou? Aí eles responderam, né? Uns dizem João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu tu és o Cristo. Jesus os advertiu para que a ninguém falassem a seu respeito. Que resposta de Pedro, ele respondeu aquilo que de fato o Cristo é, ele é o Cristo, é o ungido, é o Messias de Deus. Mas aí, Jesus então pegou a deixa de Pedro para dar-lhe o sentido mais pleno, para que não ficasse na compreensão menor do significado do que era ser o Cristo. Então ele começou a dizer, ele começou a ensinar que o filho do homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Falava disso abertamente. Então Pedro chamou-o à parte e começou a censurá-lo. Jesus porém voltando-se olhando para os seus discípulos repreendeu a Pedro dizendo, vai para trás de mim Satanás. Tu não pensas de acordo com Deus mas de acordo com os homens. Vai-te embora Satanás. Sai da cabeça de Pedro, do sentimento de Pedro porque quando nós não abraçamos o Cristo Messias como o Cristo crucificado, como o Cristo que é rejeitado, para abraçá-lo como o Cristo glorioso, nós não abraçamos o Cristo. Nós abraçamos o Cristo enganoso que Satanás quer iludir a nossa fé e o nosso coração. Não pensemos como homens, pensemos como Deus. Vamos trazer conosco aqui o querido Padre Antônio Xavier. Hoje nós estamos estudando um capítulo importantíssimo no Evangelho de Marcos. Primeiro que ele tem dezesseis capítulos, lembrando que essa divisão não é do evangelista, né? E o capítulo oitavo que está no meio desse número, ele também é o capítulo central onde nós temos uma grande reviravolta nesse Evangelho que vai começar a apontar então para uma outra direção. Até aqui, Jesus esteve com todo mundo, falou abertamente. A partir do capítulo oito, Jesus vai estar mais reservadamente com os seus discípulos, aparentemente está mais próximo ali do tempo da sua paixão e por isso ele vai querer dar uma recapeada, assim, trabalhar de maneira mais intensa a formação dos seus discípulos que vão sucedê-lo então no tempo. Algo muito interessante e elucidado aqui é essa última passagem que hoje vimos, a cura desse cego de nascença, que é um pouco até engraçada, né? A forma como acontece e é o único milagre que nós vemos Jesus realizá-lo em dois atos que no primeiro não foi suficiente, ele leva ele para fora da cidade de Betsaida, né? Ao pé da letra Betsaida é casa do pescador para dizer que é a cidade dos pescadores ali e ali ele vai fazer novamente, né? Vai refazer o seu gesto e aí o homem então vai enxergar de maneira perfeita. A sua primeira resposta, vejo os homens como árvores que andam, né? Então imagina alguém que só enxerga algumas penumbras, né? As que se locomovem, que se mexem, então são homens e as que não se mexem são árvores. É essa a forma que dá para entender da sua percepção. Mas isso aqui tem um valor muito importante no discurso sobre os discípulos porque representa exatamente o que acontecia com os discípulos. Eles que até esse momento não tinham entendido nada direito, tinham entendido, mas não direito e que a partir desse momento então vão receber uma segunda intervenção da parte de Jesus. A cegueira ela é sempre símbolo de muitas coisas dentro da Sagrada Escritura e uma delas é a incapacidade de alguém poder discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. A pessoa está cega. Nós usamos esse tipo de expressão até hoje por causa desse uso dentro do próprio Evangelho. Quando alguém está fazendo uma besteira e parece que não percebe, a gente diz, não, teve tal coisa que o cegou. Como que a cegueira não seja simplesmente a ausência da visão, mas o foco exagerado em alguma coisa que impede de enxergar o que está em torno também. É exatamente esse o ponto que nós encontramos diante dessa passagem que hoje nós estudamos. É interessante que Jesus, quando realiza esse milagre, devolve então a visão a este homem que está exatamente restaurando nesse homem a capacidade de poder discernir as coisas. É algo importantíssimo. Então, vejam que embora a graça de Deus sempre esteja presente em nossas vidas, Deus sempre está conosco, a responsabilidade do discernimento, essa sempre sobra na nossa mão. E essa exige sempre critérios, exige sempre referências, porque senão nós vamos enxergar tudo como se fossem homem, árvores que andam, né? E no fundo não é desse jeito que as coisas acontecem. O discernimento é responsabilidade nossa, embora seja iluminado pela graça de Deus, porque no final a decisão ela sempre vai ser nossa. Abre meus olhos, Senhor. Abre meus olhos para que eu possa enxergar, para que eu possa ser curado, Senhor, de toda a cegueira da alma, do coração, do espírito. Abre meus olhos para enxergar a verdade. Abre meus olhos para eu enxergar meu interior. Abre meus olhos, Senhor, para que eu enxergue meus irmãos não como árvores, não como coisas materiais, mas eu enxergo irmãos como irmãos, Senhor. Purifica os meus olhos, Senhor, de toda a maldade que Tu vá à razão. Purifica meus olhos, Senhor, de todas as confusões, dos sentimentos, dos afetos. procura meus olhos dos ressentimentos, das mágoas, dos rancores, para que eu possa enxergar, Senhor. Enxergar com Teus olhos a vida, o mundo e a graça. Abre meus olhos para que eu possa enxergar a Tua presença e o Teu amor no meio de nós. Dá-nos a Tua bênção e a Tua proteção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus, luz para o nosso coração. Palavra de Deus, luz para a nossa vida. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia.